Não sabe lidar com frustrações A igreja do século XXI Não sabe lidar com os fracassos Porque ouve-se muito que crente não fracassa Ouve-se muito que tudo que crente faz tem que dar certo Ouve-se muito que crente que crente faz Deus assinimar E essa não é uma grande realidade da vida Isso não é a vida, não segue o curso da justiça retributiva O que é isso, pastor? Coisas acontecendo aos bons Coisas boas acontecendo aos bons E coisas más acontecendo aos ruins A vida não é assim Coisas más e ruins Acontecem a pessoas boas e a pessoas ruins A vida não segue o curso da justiça retributiva Mas deixa eu me dizer nessa noite Aqueles homens haviam fracassado Mas Deus estava no fracasso daqueles homens Pastor, você está maluco? Não, não Deus estava no controle do fracasso daqueles homens E a igreja tem dificuldade de lidar com isso Mas deixa eu dizer se é cristão Você segue a palavra de Deus Até nos teus fracassos Deus está no controle Pastor, que conversa fiada? Essa conversa fiada nada Bíblicamente eu te provo que Deus está Até no momento em que nós fracassamos Deixa eu lhe dizer Sabe por que o crente no século XXI Ele aprendeu por causa de alguns Missão dos ensinadores e missão dos pregadores Que quando está errado Logo é o diabo É verdade ou não é? O crente aprendeu que quando alguma coisa não dá certo na vida dele é o diabo Ficou doente é o diabo Aconteceu alguma coisa e não deu certo é o diabo Deixa eu lhe dizer Não deu legalidade ao diabo na tua vida Você foi comprado E nós temos a marca da promessa E sabe o que o que está escrito nessa marca da promessa? Pastor, propriedade exclusiva de Jesus que nasce a ver Portanto, quem manda na minha vida é Deus Até nos teus fracassos Deus está no controle Pastor, Deus estava no controle? Sabe por que aqueles homens fracassaram naquela noite? Como eu disse, eles não conheciam a Jesus Aqueles homens não sabiam quem era Jesus E Jesus queria operar algo sobrenatural na vida daqueles homens Se eles tivessem tido sucesso naquela empreitada Jesus não ia poder revelar o sobrenatural para eles Para a glória do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré E deixa eu lhe dizer uma coisa Muitas vezes nós fracassamos em alguma coisa na nossa vida Sabe por que? Porque Deus tem algo maior e melhor Para a glória do nome santo de Jesus Cristo Crite de livre, segundo a palavra Até nos fracassos Deus está Porque Deus tem algo maior para revelar Eles queriam fazer uma pesca natural Segundo os seus próprios conhecimentos Mas aquela noite era a noite de pesca sobrenatural E eu vim aqui dizer que Deus tem algo sobrenatural para alguém aqui neste lugar Pássaro em vocês Eu estava pregando na igreja Numa quinta-feira e uma moça veio desesperada e falou Pastor! Olhe por mim o que é que foi? Eu estava para casar Tanto mês Meu noivo me matou E arrumou outro Deus falou comigo E eu estou nesse negócio Eu dei um grande livramento para ela Você não crê? Eu creio Deus fala Pior que o homem não é que ouço Me entenda Ei! E eu falei Graças a Deus! Ele olhando para a minha casa Está bastante doido Só pode Deus te deu um grande livramento Imagina se você estivesse casado com Ele A coisa ia ser pior Ele ia te largar e arrumar outra E jogar na tua cara Graças a Deus Deus te livrou! Eu sei que é difícil, ei Eu sei que não é fácil lidar com fracasso Mas Deus te deu um grande livramento hoje Para te dar uma grande vitória amanhã! Aqueles homens fracassaram naquela noite Sabe por quê? Porque Deus tinha algo a revelar para eles E Deus mandou eu dizer para alguém aqui Porque eu não vim à toa nessa noite Deixa eu me dizer uma coisa Deus mandou eu dizer para alguém aqui Ei! Até no teu fracasso eu estou E o fracasso porque eu tenho algo maior Algo melhor Cris que é cris que até quando ele fracassa O nome de Deus é glorificado É pra glorificar e exaltar Jesus aqui O teu crente não sabe Hoje em dia não sabe lidar com isso Por causa das mensagens triunfalistas de hoje em dia Que é só ganhar, ganhar Que a gente não perde nunca Tem crente que se ele pudesse Ele rasgava algumas partes do Evangelho Porque Paulo tem que ir dando Espírito no sonho Para uma cidade E tem uma surda Para parar de dar cabelo E foi Deus que mudou Depois de tentar pregar em duas cidades O Espírito Santo falou que Deus falou Não vai! Aí Paulo é crente Ué, pra todo mundo isso é um fracasso Aí tá bom, vai pregar Na canção reportagem O pastor Pablo vai pregar O outro tá pregando Lá na... Na sede de... Do Madureira Lá no... Aqui Mado Grosso Cuiabá Aí agora no YouTube Aí o pastor Pablo vai pregar em Cuiabá E agora foi preso Tomou a surda Mas ele tá fechado Ó que fracasso Deus não está no negócio aí E Deus estava naquilo que parecia ser fracasso Porque Deus te projeta lá na frente Na vida de crente fiel Até quando nós fracasamos É que pra mim mais na frente O nome de Deus seja glorificado Crente tem que saber disso Crente tem que entender Ver Deus mesmo em meio ao caos Ver Deus mesmo em meio ao fracasso Pra glória do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré Sabe qual é o grande problema pastor? Os crentes hoje não sabem o que é ter fé Você lembra Marcos 4 verso 35 Jesus entrou no barco e disse Vim que passemos para outra bandaria Lá pra Gadara libertar o cadareno Lá em Decapos na 10 cidade E ele vai pra lá E ele que falou Vim que passemos Foi Jesus que falou Não foi pastor Pablo Não foi pastor Roberto E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus pega uma almofada Deita-se na copa do barco e começa De repente levanta-se uma grita empestade Ela não é verdade O Bíblia começa a ficar revolto O mar fica revolto A surda se levanta O arquinho começa a balançar Parece que afundar Pedrão fica apavorado Os outros discípulos também Chega pro Mestre e diz Mestre, acorda! Não te importa que perecemos? A Bíblia vai dizer que Jesus se coloca de pé Acalma o mar, acalma o vento Que a natureza ouve a voz de Deus Acalma o mar, acalma o vento Vem que acaba de uma aquietade E a grande bonança Alguém diz que o Mestre Que até o vento e o mar Obedecem Aí agora eu fiz isso E me pergunta Vocês ainda não tem fé? Só que a maioria das pessoas com lei Pensa que Jesus perguntou isso Não é? Vocês não tem poder Para arrepender a tempestade? Não é disso que Jesus está falando Ter fé não é ter poder Para arrepender a tempestade Não é disso que Jesus está tratando Praticamente sabe que Jesus estava perguntando Pastor Roberto Por que vocês não estavam dormindo comigo? Ter fé não é poder De arrepender a tempestade Ter fé é o poder de dormir Em meio a tempestade Ter fé não é ter o poder De abrir as cabeças Ter fé é saber Que vai perder a cabeça no outro dia E mesmo assim Do meu sono pesado Como Pedro dormiu Pra glória do nome santo De Jesus Cristo de Nazaré Ter fé é descansar Nas ondas de um bravo mar Como canta a cantora Já enche na mão Isso é ter fé de verdade Não é o poder De acalmar a tempestade Mas é o poder De meia tempestade Dizer Eu creio no Deus Que eu confio Eu creio no Deus Na vaca Na araboa Quem crê nesse Deus Todo poderoso aqui? Segundo desafio Que nasceu nesse vencer aqui Jesus ele entra no bar Ele chega Perdão Perdão Ele diz assim Pedro ou Simão Que tu faz a mesma pessoa Tá? Hey Me empresta o teu barco? Eu vou fazer uma pergunta Que parece óbvio Parece redundante Mas não Por favor Olha pra você Que pergunta aí Tem lugar no seu barco Pra Jesus Segundo grande desafio Do século 21 Ter Jesus como prioridade Na nossa vida Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Que eu não vou falar de pós-moder Eu poderia falar sobre isso Mas só agora não Eu posso falar sobre isso Sabe por que eu não vou falar? Porque se eu tenho Jesus Como prioridade Nada disso me atinge Olha lá vai Então o grande desafio É ter Jesus como prioridade É a maneira de vencer Aleluia Os desafios do século 21 Desde a 21 Agora primeiro É acreditar que mesmo em meio O fracasso está A segunda coisa É ter espaço no barco Pra Jesus De uma maneira bem simples O barco simboliza A totalidade Da nossa vida Queridos e amados Jesus Ele quer tomar conta Do barco Ou seja Ele quer tomar conta De você Da punta do pedrão Até o último fio Do seu cabelo Pra glória Do nome santo De Jesus Cristo De Nazaré Nós vivemos Um mundo corrido Como dizia o missionário Davi Miranda Dias trabalhosa O barco Eu gostava Quando ele dizia Ele falava Dias trabalhosa Por que? Hoje a coisa é difícil É faculdade A igreja Hoje a sociedade exige Muito mais de nós Há 20 anos atrás 21 anos atrás Eram poucas pessoas Que nós tínhamos Coronadas dentro da igreja Hoje dentro de igreja De bairro como a minha Nós temos advogados Nós temos pedagogos Nós temos vários professores De várias áreas diferentes Lá no Jardim Cumbica Pastor Tem Eu esqueci o nome Que se dá agora Aquele que defendeu Tem um advogado Aquele que acusa O promotor Tem promotor Tem promotor Falou o nome agora Tem provado E no Jardim Cumbica Um bairro simples Deixa eu lhe dizer uma coisa Então hoje a igreja Todo mundo exige mais de nós Hoje se o pastor falar Eu vier Alguém vai chegar e falar Que eu vai dizer pastor Eu a vi pastor Né? Deixa eu ir na igreja Exigir mais um tempo Da comida E nós temos mesmo Que nos preparar Temos que nos estudar Temos que dar o nosso melhor Mas deixa eu lhe dizer uma coisa irmãos A vida está tão corrida Que Jesus já está ficando Em cima do monturo O livro vem primeiro Tudo vem primeiro E Jesus está depois Não tenho nada contra Minha esposa é pedagoga Eu também estudo história Ainda não sou formado Deixa eu lhe dizer Estudei em teologia E continue estudando Que eu gosto muito Deixa eu lhe falar Eu sou totalmente a favor Não é deixa eu lhe dizer Aí nós vamos enchendo Aí Jesus está em cima Do vado mesmo Vado mesmo Vem primeiro É o livro Estudo do advogado Está em cima Das enciclopédias Porque as enciclopédias Vá vamos enchendo o mar Nós temos tempo Para passear Nós temos tempo Para a família Porque tem que ter É Deus família Depois igreja Não pode ser ao contrário Porque quem não cuida bem Da família Não pode cuidar da igreja Nós temos tempo Para o cinema Temos tempo Para o namorado As moças aí Mas já não temos Mais tempo Quase para Jesus Para Jesus É quando dá E se dá É uma verdade Que nós vivemos No século 21 Jesus já não está sendo prioridade Na nossa vida Tem cliente que ele está Que oi Mas se o patrão dele Falasse assim Olha Venho com muito sacrifício E tem quem não vem Que eu vou descansar Mas se o patrão falasse Que o crente vai ganhar Mais cinzinho Eu duvido que ele não virava a noite Aí ele ainda diz assim Jesus é tudo Para mim é nada irmão Nós temos que mudar de vida Aleluia E tem um hino antigo Que diz Eu tenho um barco Que navega sobre o mar E Jesus Cristo É o capitão O capitão Do meu parque Do teu barco Chama-se Jesus de Nazaré Quem manda na tua vida Não é você Quem manda na tua vida É Jesus Peraí Por uma bíblia Que isso eu fui comprar Por um preço muito caro Não foi ouro Não foi prata Não foi nem japonês Não foi dinar Que é o dinheiro lá Da região Das arábias lá Não foi Não fui comprado por dólar Não fui comprado por pesos Nada disso Eu fui comprado Com um sangue divertido Na cruz do Calvário Logo se eu fui comprado Alguém é meu dono Eu comprei esse óculos Esse óculos é meu E eu faço dele O que eu quiser Tem 18 anos Agora quem manda na minha vida Sou eu Baixa o sinalizo Em nome de Jesus Quem manda na sua vida É Jesus Eu tenho 80 Quem manda na minha vida Sou eu Pelo amor de Deus Baixa também Com todo o respeito Quem manda na sua vida É Jesus De Nazaré Alabando Você tem um dono Se o teu parto for a vela E as velas a mão dele Se o teu parto tiver velho Entrega o reino Na mão dele Se for rino Entrega os ricos Na mão dele Quem manda na sua vida É Jesus O dono da nossa vida É Jesus Ele dá no seu óculos Quem pode glorificar E exaltar Jesus aqui Eu faço o primeiro desafio Colocar ele em primeiro Terceiro desafio Ele olha pra pedra e diz assim Pedro Aforte-se um pouco na perna Diga comigo Terceiro desafio Terceiro desafio Se afastar da perna Se afastar da perna Cris Guarda essa frase Tem que ter pé de chão Mas cabeça no céu Não é na lua É no céu Diga comigo Crente Tem que ter pé no chão Mas cabeça no céu E o segredo pra isso É se afastar um pouco da terra Nós vivemos o tempo da igreja de Onísse É o aqui agora É o momento da igreja Que só pensa no momento Antigamente nas igrejas Se falava de céu A glória descia Hoje você fala de céu na igreja O povo parece que não tá nem ali Se não dizem que Deus vai dar uma cor Opa É o que Deus dá até lá Deus é um pouco que dá Eu não dava nada Mas Deus dá Deus é um pouco que dá Mas deixa eu lhe dizer Antigamente se falava de céu A glória descia Hoje o povo não tá nem ali O povo só pensa no arquivo agora Só pensa no que ele vai caminhar amanhã Se ele vai caminhar Mas deixa eu lhe dizer Movo materialista Como nunca existiu antes Na história da igreja Eu tô dizendo pra nós É uma grande Ele não pensa mais no céu Sabe por que? Funciona mais ou menos assim Pastor Alberto Eu dirijo um culto na minha igreja Há 13 anos Eu congrego na mesma igreja Que eu dirigia Há 13 anos eu dirijo um culto Pastor que assumiu Não me tirou do culto Que eu continuo congregando O meu presidente Ele ainda me falou Eu quero você dirigir nesse culto E eu levo vários pregadores Todas São uma campanha Só falando o título Eu não sou nem um pouco Irmãos Eu não gosto de miticismo Eu sei lá De nada disso Vai lá acompanha Só pra se ter um propósito Um objetivo Eu sou nem um pouco místico Não gosto dessas histórias Mas deixa eu lhe dizer E aí a gente pode Aí a gente anuncia Vai vir pregar fulano Aí já tem que lhe dar rolar Porque aquele pregador prega muito Você vai ver Ah eu vou lá receber Eu vou lá buscar E esse é o clima do problema Da igreja hoje A igreja só vem pra igreja receber Aí alguém vai ver Pastor você tá maluco Mas não é na igreja que eu recebo É na igreja que você recebe Mas cultuar não é receber Cultuar irmão Ei 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 Nunca foi Nunca será receber A palavra cultuar Quer dizer Prestar serviço Sabe qual é o problema É que a pergunta De nós pastores E dos pregadores Tá errada A de perguntar pro povo O que é que você veio buscar Tá errado A pergunta certa É o que você veio trazer Se tem aleluia Se tem aleluia Se tem glória Se tem glória Se tem louco Se tem minha glória Se eu percebo E me estranho Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Adorar a Deus É o nosso objetivo O certo é sair de casa dizendo Independente do que vai acontecer Eu vou adorar Se ele quiser que eu Se ele não quiser que eu Eu vou adorar Agora quem vem pra morar aqui Nessa morte Neste lugar Obrigado Querido Senhor Só que eu abaixei de novo Se eu me ajuda aqui Que aí eu fico quase sem retorno Vou abaixar abaixo Eu dou uma gritada Mas depois eu vou Afastar um pouco da terra Afastar um pouco da terra Hoje os crentes vêm pra igreja Sabe qual o pastor? Com a lista de supermercado É Estamos desenvolvendo um relacionamento comercial Que Deus eu preciso nisso Eu preciso nisso Eu preciso nisso Jesus olha lá Digo eu que preguei sobre quem Jesus não é Jesus é herói Jesus não é A última vez que eu estive aqui Ei Psss No outro ano Leia até o texto que o pastor leu Só os três primeiros versículos Ei Ó O problema da igreja está desenvolvendo um relacionamento de troca por Deus De barganha E isso não está só nos neus pentecostais Isso está invadindo as nossas igrejas Esse está sendo o grande problema da igreja do Santo Oritino Se afastar um pouco da terra Só vem da igreja pensando o que é terrível Só vem da igreja pensando o que Jesus vai dar Só vem da igreja pensando em buscar o material E eu tenho um tempo Eu tenho um amigo que ele virou com meu irmão Fala assim Jesus vai te dar um carro Cadê que Jesus deu na mesma semana Eu creio nesse negócio Eu sou pentecostal tanto tanto Mas como foi dito aqui eu vou repetir Jesus não morreu pra te dar carro Jesus não morreu pra te dar casa Jesus morreu pra te reconciliar com ele Pra perdoar os teus pecados E ele ainda diz Eu vou voltar E te levar pro céu Quem quer ver que eu vou glorificar o nome de Jesus aqui Aparte-se um pouco da terra 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 Busque mais de fogo que é do céu Venha buscar coisas assim Venha buscar também poder alavá Enquilar a bande Quem pode glorificar Jesus aqui Depois ele se afastou A Bíblia diz que Jesus entrou num barco Afaste-se da terra e Jesus Dira brilho Jesus Assentou-se Isso é interessante Isso é interessante Por quê? Tem algum vencedor da Viva Um ladinho aqui? Né? Que tem? Se tiver me perdoe Mas diz Jesus Que dentro é bastante Mas ó Quando ela mesmo Vocês veem na nossa casa O povo não é feliz Você vê assim E eu mesmo? Pô mentira Obrigado Obrigado Estão mentindo? Obrigado Vai dentro mesmo As vezes você é uma pessoa Que você não conhece Você não tem intimidade Agora quando chega na sua casa Uma pessoa que você conhece Que você gosta Tem prazer de estar na presença dela Você vai dentro do portão Você com que dá pra entrar? Você faz questão que ela se acerta Ou do seu sofá Mas a casa for pequeno Dois no escopo Não tem problema Você vai pra sentar na cama Mas sempre porque você tem prazer De estar com a pessoa Se poder pegar aquele comigo Né? Vai?